E olha gente, a Rumo venceu o leilão da ferrovia Norte-Sul que vai de Porto Nacional no Tocontins à Estrela do Oeste aqui na nossa região. Três carregados aí com a produção agrícola que vem do centro-oeste do país devem ser interligados à rede paulista de ferrovias. Bom, a construção da ferrovia que liga aí a Nápoles, Goiás à Estrela do Oeste aqui em São Paulo se arrasta desde 2011. O lance dado pela Rumo, que já opera ferrovias na nossa região, é de quase 3 bilhões. Essa é a primeira concessão ferroviária desde 2007.